A partir de amanhã, passa a ser obrigatório o uso do farol do carro, mesmo durante o dia, aqui nas rodovias de todo o país. E o cara quer te perguntar uma coisa, você faz a revisão certinho das lâmpadas do seu carro, de seta, de farol, de lanterna? Então tem que ficar ligado aí nas dicas da Jéssica Tábuas na oficina de hoje. Oi pessoal, tudo bem? Quinta-feira, dia de mais um na oficina e hoje eu trago pra vocês um assunto bem iluminado, digamos. Hoje nós vamos falar das lâmpadas do carro. E existem vários tipos de lâmpadas que mudam conforme os carros, viu? Tem lâmpadas de farol alto, farol baixo, as lâmpadas de seta, ré, freio, entre outras. Uma variedade bem grande que é pra você, condutor, enxergar tudo e de diversos ângulos. Mas não vai andar por aí achando que elas nunca vão se apagarem. Elas podem queimar com muita facilidade e até mesmo sem você perceber. Andar com lâmpadas queimadas ou com algum defeito é infração média, gente. Você perde quatro pontos na carteira e vai ter que desembolsar mais de R$ 85,00 pra pagar a multa. Um mega prejuízo, não é mesmo? E andar por aí sem regulá-los traz outros problemas que o Lucas vai explicar. Por exemplo, um farol, quando ele tá voltado pra cima, ele ofusca a visibilidade do outro condutor que vem de encontro ao seu veículo, numa rodovia ou numa rua. E o farol, quando ele tá voltado pra baixo, ele dificulta totalmente a visibilidade do condutor, já que ele fica clareando praticamente a rodovia e não o que você tem pela frente. É sempre importante estar procurando uma autopeça especializada que forneça esse tipo de serviço de checklist, no qual o especialista, enquanto o condutor tá dentro do veículo, pisa nos freios, utiliza todas as ruas do veículo e o especialista confere cada lâmpada se tá funcionando adequadamente. As lâmpadas, como eu disse, mudam de acordo com cada veículo. Mais velho, mais novo. E o mais importante de você saber é que nem todas elas são iguais. É sempre importante estar olhando no manual do proprietário cada tipo de lâmpada certa pro seu veículo. Outra coisa de extrema importância é que as lâmpadas sejam homologadas pelo Inmetro. Aí você garante total qualidade e vida útil do seu veículo. E a visibilidade também. Existem ainda algumas que são proibidas, mas que muita gente, infelizmente, ainda utiliza. A mais conhecida como lâmpadas de xenon, por exemplo, não podem ser usadas por nenhum veículo no Brasil. O uso indevido gera multa de mais de R$ 120, além de cinco pontos na carteira. E elas ainda ofuscam a visibilidade do motorista que estiver na direção contrária da pista, podendo causar assim graves acidentes. É bom reforçar que agora os faróis precisam ficar ligados também durante o dia em pistas e rodovias de todo o país. A lei entra em vigor amanhã, dia 8. Isso está no trânsito mais seguro, com certeza. E para a polícia também, por quê? Porque se estiver desligado, como é obrigatório, já pode ser motivo de abordagem. É uma infração média, atualmente chega de R$ 85,00 de multa. E, na verdade, se a pessoa esquecer, ela poderia ter evitado. E se a pessoa fizer uma manutenção preventiva, no caso de uma luz baixa queimada, por exemplo, sairia muito mais barato que essa manutenção preventiva. Além da pontuação na carteira de habilitação, quatro pontos na carteira. Muitas pessoas perguntam, mas o farol de mídia pode? Na verdade, nesse caso, não. Tem que ser luz baixa mesmo. É sempre bom ficar por dentro das mudanças nas leis de trânsito, né? Bom, por isso, se as lâmpadas queimarem, dependendo do carro, isso pode até ser um pouquinho mais complicado, mas não um bicho de sete cabeças. A lâmpada é um item muito relativo. Em carros populares, por exemplo, no qual é só você tirar uma e colocar a outra dentro do farol, a mão de obra é bem simples e custa de R$ 10 a R$ 20. Só que existem carros que têm uma complexidade maior. Existem carros que você precisa, às vezes, estar até tirando o para-choque para efetuar essa troca. Aí a mão de obra sobe, de R$ 100 a R$ 150,00 em média. E o tempo para trocar, se for um veículo mais simples, de 10 a 20 minutos. E nesses carros um pouco mais complexos, pode chegar a durar até duas horas. E o preço da lâmpada varia, de R$ 10,00, R$ 20,00 para carros populares, ou R$ 100,00, R$ 200,00, dependendo do modelo do veículo, ou com o veículo importado. O Na Oficina desta quinta-feira acabou. Semana que vem eu volto com mais um tema importante para você ir de casa, porque aqui você fica sempre bem com o seu carro. Lembrando que lá no nosso portal de notícias tem conteúdo a mais para você que está aí do outro lado. Viu? SBTinterior.com, só entrar e curtir. Viu? SBTinterior.com